A Câmara Municipal de Chaves está a atribuir benefícios fiscais a quem decidir investir no Conselho. Para nos falar deste projeto, estamos à conversa com o Vice-Presidente do Município Flaviense, António Cabeleira. Sr. Arquiteto, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que tipo de benefícios é que têm as pessoas que investirem no Conselho de Chaves? Nós criamos recentemente dois instrumentos para ajudar a promover o investimento. O primeiro foi a criação do gabinete para a promoção do investimento no município de Chaves. E esse gabinete irá ter duas vertentes. Por um lado, ajudar os empresários a desenvolver os projetos, a desenvolver-lhe os estudos de viabilidade económica dos mesmos e ajudar-lhe a fazer as candidaturas aos diferentes apoios nacionais e comunitários que existem para o efeito. Terá também uma segunda vertente, esse gabinete, que é também fazer uma pesquisa permanente sobre quais os melhores projetos de investimento que podem ser feitos na nossa região, que podem ser feitos no nosso país, saber se existe mercado para um determinado tipo de produto ou não, conseguir arranjar circuitos de comercialização para os produtos. Esse gabinete, em resumo, pretende facilitar a quem queira investir nas mais diversas vertentes. Nomeadamente, depois, prestar assessoria ao investidor para o acompanhar aos diferentes serviços dos mais diversos ministérios para que mais rapidamente se consigam obter as licenças necessárias. Portanto, o primeiro instrumento foi a criação do gabinete para a promoção do investimento. É um embrião, ainda tem pouca gente a trabalhar, mas estamos convencidos que no futuro vamos adicionar a esse gabinete mais pessoas aí em diversas valências, de forma a que quem queira investir em Chaves se sinta acompanhado e acarinhado pelo município através desse gabinete. Um segundo instrumento que, entretanto, também aprovamos e já está aprovado em Assembleia Municipal, é o regulamento que define os projetos de interesse municipal. Os projetos de interesse municipal, quando alguém apresentar aqui uma iniciativa e que solicite que o município designe um determinado projeto como projeto de interesse municipal, quando, após a análise, o município o classifica como projeto de interesse municipal e ele é graduado em função do volume de investimento e do número de postos de trabalho que vai criar, o município vai-lhe conferir também, de uma forma graduada, os mais diversos benefícios. Naquilo em que o município tem autonomia para, nas taxas urbanísticas, até na disponibilidade de solo industrial para o efeito, ser o município um grande facilitador para esse projeto, criar aqui uma espécie de via verde para que os tempos de aprovação sejam menores, etc. Tudo o que é dentro da esfera de competências do município, o município a esses projetos, vai facilitar ao máximo que pode, assim o regulamento foi feito nessa base. Qualquer pessoa ou empresa pode beneficiar destas vantagens, desde que seja benéfico para o Conselho de Chaves, é isso? É isso, é isso naturalmente, quer seja um residente em Chaves, quer seja uma pessoa que venha de fora, porque um município que tem tido, que teve na última década uma ligeira perda de população, apesar de tudo perda de população, e que fundamentalmente, e há aqui uma situação que é crítica, essa sim, que é uma descida grande dos índices de natalidade, é preciso reforçar isso, queremos então, por um lado, reforçar a fixação de população jovem, quer ela seja oriunda do Conselho de Chaves, quer venha de fora. O objetivo é que se crie emprego, naturalmente que a nossa principal preocupação é fixar a população flaviense, mas há projetos que pela sua dimensão atraem pessoas de fora, estou-me aqui a lembrar de dois grandes investimentos feitos recentemente, que é o casino e é a requalificação do Hotel Palace, que de alguma forma atraíram cidadãos portugueses, que viviam noutras partes do território e que vieram viver para Chaves, porque sendo especialistas numa área determinada que eventualmente cá em Chaves não havia ninguém com o perfil adequado, naturalmente que veio alguém para suprir essa falha e isso é bom, porque o objetivo é voltar a ganhar alguma dimensão populacional para que se justifiquem a existência de equipamentos e eventualmente até para que se reativem novamente escolas nos sítios onde elas fecharam. É urgente também fomentar o desenvolvimento económico do Conselho? Tudo isso tem a ver com o usamento económico. Quando se cria emprego, subjacente à criação de emprego está o usamento económico, porque ninguém dá emprego, alguém por favor dá emprego, se esse emprego vai gerar mais valia para a empresa. E gerando mais valia para a empresa, estamos a aumentar o produto interno bruto do nosso município e estamos a promover o usamento económico do município e em simultâneo do país, porque em resumo, queremos que Chaves seja no futuro um bom contribuinte líquido para o usamento económico do país. E já há algum tipo de empresa interessada em beneficiar destes benefícios? Este projeto, como sabem, foi aprovado na última Assembleia Municipal, ainda não tem o tempo suficiente para ser divulgado com maior profundidade. Para além disso, sabemos que está a acabar um quadro comunitário de apoio, o 2006-2013, que já não abre candidaturas novas, como tal, já não há a possibilidade de os novos empreendedores terem acesso a este quadro comunitário de apoio que está a acabar. Arranca, como sabem, em 2014 o novo quadro comunitário de apoio, pois precisamente nós criámos estes dois instrumentos para que as pessoas tenham tempo de formatar os seus projetos, já dirigido ao novo quadro comunitário de apoio, com todas estas facilidades que o município quer aqui disponibilizar aos cidadãos, empreendedores, ou às empresas que, embora existentes, querem ampliar a sua atividade, ou até se querem deslocalizar de outros pontos do território nacional para as chaves, queremos proporcionar-lhe estas condições todas, estes dois instrumentos, o gabinete e o regulamento, associado à forte competitividade que tem o nosso parque industrial, na medida em que quem quiser investir em chaves não precisa de comprar os lotes, neste momento estamos com uma política de aluguer do lote a um cêntimo metro quadrado do ano, o que é de uma agressividade extraordinária, é um valor absolutamente simbólico, e a pessoa não precisa de, o investidor não precisa de gastar dinheiro na fase inicial da criação da empresa, porque pode alugar o lote e acionar o direito de compra sempre que o entender, quando a empresa já tiver sucesso, nessa altura aciona o direito de compra, portanto quer dizer que quando entra a fazer o investimento tem garantia que não sendo obrigado a fazer o investimento inicial na aquisição do lote, o pode fazer mais tarde, e a preços atuais, e que também são simbólicos, porque já fizemos baixar de uma forma significativa os preços. Tudo isto, este conjunto, tem a ver com o seguinte, Chaves quer entrar na carruagem da frente no novo quadro do Comitário de Apoio. Muito obrigada. E é assim que terminamos, hoje que estivemos à conversa com António Cabeleira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves. Engimagem Valpaços, o seu parceiro de excelência. Mil automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade, cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade, é no Intermarché. Farmácia Almeida Sousa, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem. Legenda Adriana Zanotto